Aaaaahhhh. Então vamo lá. Hoje a In於ita tá continuando aqui o curso de Libras online. Era muito avançado para você. Ok. Hoje é a oportunidade de curso. Essa é aula nº, 15 Se você ainda não assistiu, não vai estar fazendo o quê aqui? Você precisa assistir Você vai clicar aqui Vou clicar aqui Aí vai abrir a lista de vídeos Que tem as aulas em ordem Aula 1, aula 2, aula 3 Até chegar agora na aula 11 Combinado? Então, bora lá E daí hoje a questão Número 11 do ProLibres Do ano e 2007 Yes Primeiro, igual antes, a gente vai assistir O Libre, a gente vai acompanhar junto Ao terminar o vídeo Eu vou voltar, eu vou explicar A da sinal que foi feito A da sinalzinho Fazer comentários Mas pra sair Atividade de casa pra vocês Continuarem evoluindo Você não pode esquecer de me ajudar Como que você me ajuda Tem que curtir, me subscrever Você precisa pegar esse vídeo E mandar aí pros seus amigos Ok? Porque esse é o único curso de livros avançado Gratuito do Brasil inteiro Ok? O curso de livros avançado real Do Brasil inteiro Ele é o único E graça no YouTube Então, tem que me ajudar Tem que me ajudar aí Pra popularizar Essa informação aí Me ajuda? Então, bora lá Já me ajudou? Já? Então, vamos lá E a aula A pergunta número 15 Pergunta número 15 Do ProLibre Pro ProLibre do ano Em 2007 2007 Português Vamos lá Vamos assistir Essa tá sensacional Vamos lá Vamos lá Então, você viu aí a sinalização, ela é curtinha, mas vamos ver em sinal por sinal. Ele faz sinal, faz esse sinal aqui, eu vou fazer ele assim, ou assim, ok? Alguns passos são de não, isso pode ser surdês, pode ser não escutar, ok? A negação e ouvir, ok? Tá claro? Significa, aí continua, significa explicar, sinal de tipo, homenagem, aplicar o objetivo, com P e A, faz esse sinal, qual e repetir o sinal, né? Então, olha a sinalização dela, sinal, esse sinal significa que A, combina, tipo, se aplica o objetivo, qual e repete o sinal. Então, a pergunta seria, né? O que significa esse sinal? Esse sinal, eu vou falar em português, esse sinal, ele significa o quê? Essa é a pergunta real. Qual é o resultado desse sinal? Observações, primeiro ela faz, né? O homem mostra. Alternativa A, ele fez sinal de surdo. Alternativa B, sinal ideal. Alternativa C, ele fez esse sinal de pessoa, surda. Alternativa D, ele fez... Olhe, 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 olhe. Não. A pessoa tem que escolher a A, B, A, C e A, D, qual e é o resultado real desse sinal. Entendeu? Observações, o quê? Você percebeu que, como falei, pode ser surdez, pode ser a ação e não ouvir, ok? É tanto surdez, também significa que não consegue ouvir. Então, surdez, não ouvir, ok? Mas como é que é o mesmo sinal? Podia ter duas palavras diferentes. Não, isso é normal. Em qualquer língua, isso é chamado de polissemia. Quando a palavra, ela tem mais de um significado. Então, isso é normal, ok? Em português também, tem diversas palavras que têm significados diferentes. É a mesma palavra com vários significados diferentes. Então, isso é normal em qualquer língua, né? Em reclamando, reclamando. Por que é assim? Para de reclamar, você é muito chato. A reclamar, você é chato. Ninguém vem reclamando que o português é assim ou aquele jeito aqui no outro. Não! Só segue. A língua é assim. Pronto, segue. Se não gostou, vai embora. Abandona. Entendeu? A língua funciona assim. A língua, o jeito dela é assim. Funciona assim. Não é só língua. Qualquer língua funciona assim. Você não gostou? Você não concorda? Muda esse planeta. Ok? Vamos lá. Segunda observação. Qualquer língua. Ela usa, né? O sinal de qual. E aqui a gente... Aqui não pode ir sinal de qual. É... É... Usou, provavelmente, porque estava seguindo o texto em português. Provavelmente. Quando ela... É... Ela estava lá. Sinalizando a pergunta. Provavelmente, tinha aqui o texto da pergunta em português lá. Então, ela meio que não teve essa habilidade de adaptação de tradução. Por quê? Não é porque a pessoa é bilíngue que ela é tradutora, né? Porque uma coisa é você ser bilíngue. Você sabe livros e sabe português. Ela sabe. Ela é doutora, né? Hoje em dia. Ela sabe. Português não sabe livros. Mas que a pessoa já está pronta para profissional, profissional para interpretação e tradução? Não. Igual você. Às vezes você sabe já. Livros e sabe português. Não é mais ou menos. Não é não. E... Mas você já está pronta para ser profissional em tradutor e intérprete? Às vezes não. Às vezes sim. Depende por quê. São habilidades diferentes. Uma é habilidade de ser de língua. A outra é habilidade de ser intérprete e tradutor. Então... Provavelmente... Parece... Por quê? Que ela... Leu texto em português. Coincionalizando. E não teve essa... Essa adaptação visual limpa. Era a máquina limpa. Da língua. Não precisa. Não tem. Não precisa da palavra pau. Isso é coisa de ouvir. Isso é uma influência. Vamos tirar isso daqui. Português vai para lá. Ok? Já basta a gente. Vamos lá. É... Terceira observação. É... Não. Essa é a observação no princípio. Tem que fazer assim. Na impressão ele vai negar. A boca ele faz. Na impressão ele vai negar que não é urinário. Mas ele não faz negativo. Ele faz não. Balançado e desbalança. Ok. Não tem o que complementar nisso. É... E sim. É... Isso é interessante. Essa pergunta. Por quê? Vários surdos no Brasil. Ainda. Até hoje. Tem... Uma... Um preconceito assim. Um paraíso. Mas no quê? Né? Alguns aprendizam. E esse sinal aqui. Uniram a pessoa surda. Né? Por quê? É... Não... Esse grupo não ordena um sinal assim. Porque parece que é surdo mundo. Então, olha. Eu não vou sinalizar que eu sou surdo. Eu? Isso daqui. Mas esse sinal ele foi criado para surdez. O conceito dele real, o conceito visual semântico nesse sinal é não ouvir. Aí... Patologia, né? Surdez. Ok? E surdo é assim. Não tem nada a ver com mudo. Surdo, mudo. E surdo. Esse nome surdo é assim. Por quê? Quando ele ia perguntar, né? Você é surdo ou você é ouvinte? Você é surdo ou você... Por quê? Você tem problema na audição ou você fala? Você tem problema na audição ou você fala? Então, perguntava. Surdo ou ouvinte? Ou como? Você é surdo? Você é surdo? Então, criou o conceito de surdo. Porque não tem nada a ver com surdo mudo. Nada a ver. Ok? O sinal significa que não escuta. Por trás é não ouvir. Então, a gente tá vendo aí que a repórter é forte. Letra B, né? Que é ouvir na guia. Então, essa pergunta, que vou lá a 13, que vou a 14, não tá boa, tá dramática assim. Qualquer surdo, qualquer pessoa realmente cruel em Libras, consegue entender. Consegue entender e consegue responder. Mas, dá pra melhorar. Mas, dá pra melhorar. Então, a minha sugestão, pra sinalizar de uma maneira mais clara, mais compacta da Libras mesmo, que seria sinalizar nessa cor. Libras, sinal. Surdeis. Ele, 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 o sinal. Surdei, aponta o sinal. Se ilipida ou demar, o quê? Qual é o sinal de sinal em Libras, né? Qual é o sinal de sinal em Libras, né? Minou a minha sinalização. Libras, sinal. Se ilipida ou demar, o quê? Então, tá mais claro, ok? Então, na hora da atividade, de novo, você não vai copiar o vídeo do Pro Libras, dessa vez. Você vai copiar a minha praia de estar mais clara, mais compacta gramática. Combinado? Então, agora é a hora que a gente vai assistir de novo. Você já viu a explicação de cada palavra, de cada sinal. E no final, vou explicar como você faz a atividade de águia, tá bom? Então, bora lá assistir de novo. Para você ver e perceber a nacional tem. Vamos lá. Além daquela época. Bom, é. Não vai deixar aí. Legal, atenção, beleza? Então, este foi a minha simples, né? Atividade, como você vai fazer. Igual antes. Aqui nesse vídeo, na descrição, vai ter a nossa. Eu substituí a pergunta da maneira dela, eu substituí para a minha pergunta que está adaptada na gramática correta mais as respostas de volta aí no vídeo do ProLibras. Você vai ler a nossa e você vai tentar ler e sinalizar. Pelo amor de Deus, não copie o Bíblio da Lívia na hora de sinalizar. Você vai sinalizar fazendo pressupacial, tentando assim, fazer pressupacial maravilhosamente melhor. Vou tentar assim, aperfeiçoar a pressupacial. Então, você vai ler e vai sinalizar lendo e aí vai estar treinando. Você pode depois também assistir de novo o vídeo deles do ProLibras, mas você vai acompanhar para essa atividade a loja e o piso, ok? Aí você vai treinar, treinar, treinar para você melhorar, você dar um up na qualidade da sua sinalização, ok? Então, esse foi a dita do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até a próxima aula. E pelo amor de Deus, não esqueça de curtir, de se inscrever e acompanhar aqui o canal, porque aqui tem um E. Vídeo novo para você todos os dias. Um beijo. Vamos! Ei!